Coça! Eu não amo o psiquiqui! Eu não amo o psiqui! Se inscreva no canal. 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 E... 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 O Lê Sertel, Anati Nekonjuwebava, Sosotelva, Evi Gomba. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que é que quer que eu aconteça? O que é que quer que eu aconteça? Bombo, bombe de novo velho, bombe de novo velho, não se metta na chela, 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 Cano de Zot 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 Cano de Zot